Olá, meus queridos colegas cirurgiões dentistas e meus queridos profissionais de todas as áreas. Eu sou Marina Lara, criadora do Método Power Doctor, que revoluciona e aumenta a prosperidade na odontologia e em diversas outras profissões liberais. Estou aqui para te falar sobre cinco ações que você pode começar a fazer hoje para superar a crise Covid-19. Olha, aqui na minha clínica nós estamos a todo vapor e se você ainda não se reinventou e ainda não se mobilizou e entendeu que este momento é um momento de grandes oportunidades, você precisa ficar aqui comigo nesse vídeo agora. A primeira ação que você deve fazer hoje é simplesmente parar de reclamar. Existe um mecanismo no seu cérebro que se chama retículo ativador. E isso é real, você já deve ter percebido. Pense o seguinte, quando você quer comprar um carro, vamos supor, aí você quer comprar, sei lá, um carro específico, um modelo específico. Depois que você enxerga, que você mentaliza aquilo, não é verdade que você começa a ver vários carros exatamente daquele modelo passarem por você na cidade? Você acha que a sua mente magicamente fez esses carros estarem perto de você ou simplesmente esses carros sempre circularam por ali e você agora está mais atento e enxergando muito mais algo que está na sua linha de pensamento, que está no seu foco? Da mesma forma, funcionam as reclamações. Se você passa o tempo todo, meu Deus, vai acontecer uma crise horrível, meu Deus, o mercado quebrou, meu Deus, está tudo fechado, olha as empresas falindo, olha as empresas demitindo. Se você foca a sua energia demais na visão desses problemas, você só enxerga esses problemas. E as oportunidades, ou seja, as brechas, os nichos da sua profissão que estão pulando na sua frente e que podem representar boas oportunidades para você se recriar agora neste momento de crise e toda crise é uma ruptura. Quando existe uma crise, o dinheiro não foi queimado, ele não foi pulverizado. Esse dinheiro simplesmente transita mais rápido de mão em mão, mas ele pode parar e chegar na sua mão desde que sua mente esteja atenta às oportunidades. Então, a primeira ação é você reconfigurar o seu retículo mental, é uma parte do seu tronco cerebral que identifica o que você vai focar. Então, para isso, você tem que parar de reclamar, senão você só vai enxergar os problemas que estão perto de você. Ok? Essa é a primeira ação. A segunda ação é, para te ajudar a diminuir as reclamações, é você fazer o que eu faço diariamente, que é uma dieta. Mas calma, não é uma dieta de carboidratos, até isso também é importante para você se sentir bem, mas eu estou falando de uma dieta de informação. Isso mesmo. Ah, Marina, que horror, eu vou ficar alienado. Olha, um pouco sim. Do que vai te ajudar saber todos os detalhes da explosão que aconteceu lá no Líbano, quantos mortos, como foi a explosão, o que isso vai ajudar? Eu sinto muito por todas as tragédias que acontecem, mas eu não posso mergulhar nesse conteúdo porque isso consome a minha energia criativa, consome a energia que eu vou doar para os meus clientes, consome a minha energia que eu vou doar para criar soluções eficientes para os meus pacientes. Então, você tem que ser um ponto de luz no universo. Então, faça uma dieta de informação, especialmente as informações negativas, porque elas são divulgadas pela mídia porque as pessoas se conectam com as tragédias. Mas quem se conecta com a tragédia é a grande massa que é controlada. E se você quer ser um profissional de muito sucesso, você não se comporta como a grande massa, você se comporta como a liderança. Então, faça a dieta de informação. E nós vamos falar mais detalhes sobre isso. Bom, o terceiro passo que você pode começar a fazer hoje para superar e se reinventar na crise Covid-19 é fazer uma lista dos seus clientes. Independente da sua área de atuação, você tem que ter uma lista digitada em Excel com, no mínimo, o nome, o telefone e o e-mail de todos os seus clientes do seu negócio. Faça essa lista se você não tem. Se essa lista está em papel, aproveite esse momento para você trazer essa lista para um Excel, para você digitar, recrute pessoas que possam te ajudar a digitalizar o seu cadastro. O seu cadastro de clientes é o seu maior patrimônio. representa o seu portfólio de clientes, a sua história do seu negócio e a conexão sua com seus clientes representa muito e principalmente neste momento que as pessoas estão carentes, uma possibilidade de você se reconectar e resgatar clientes antigos de volta para o seu negócio. A quarta ação fundamental que você pode começar a fazer hoje para superar a crise Covid-19 é justamente se reconectar com os seus clientes. Independente se o seu negócio tem permissão para estar aberto ou não, você, tendo essa lista digitalizada, você vai enviar um e-mail. E não precisa ser um e-mail elaborado, com HTML, com coisas de agência. Não, pode ser um e-mail mesmo como você envia para um amigo. Pergunte para os seus clientes como que eles estão nesse momento delicado que nós estamos vivendo. Diga para os seus clientes e conte o que você tem feito no seu estabelecimento, no seu negócio, no seu escritório, no seu consultório para cuidar melhor deles, para garantir a segurança deles. Fale para eles quando que você pretende abrir novamente a clínica ou o seu escritório. Converse com eles sobre as suas preocupações que você tem e mostre o quanto você se importa com o seu cliente. Gente, a coisa que mais irritam os clientes são as empresas fazerem e investirem em energia, em buscar clientes novos, quando os clientes atuais nunca são acessados, nunca são lembrados. Parece que a empresa está sempre namorando o novo e investindo pouco no cliente atual. Então, invista no cliente atual. Esse é um erro clássico que eu vejo muitos profissionais fazerem. Eles ficam massacrando o Instagram e o Facebook buscando o novo, o novo, o novo e os clientes atuais não recebem um e-mail, não recebem uma lista de transmissão, não recebem uma mensagem de oi, tudo bem, como que você está? Vem me visitar, eu estou aberto ou eu estou fechado, mas eu vou abrir tomando tais e tais e tais medidas de segurança. se conecte com seus clientes antigos porque esses são os principais compradores e representam o maior potencial de retomada do seu negócio pós-crise Covid-19. E a quinta ação fundamental que você pode e deve começar hoje para a retomada do seu negócio Crise Covid-19 é se inscrever na Semana Power Doctor. Gente, a Semana Power Doctor é o maior evento online gratuito sobre valorização da odontologia, sobre a retomada da odontologia neste momento tão delicado e também de todas as profissões que têm esse caráter tão importante de profissões liberais, profissionais que criam o seu próprio negócio, que são o seu próprio negócio e que têm uma energia de transformar a vida das pessoas através do seu trabalho. Participe da Semana Power Doctor e ali nós aprofundaremos muito mais e eu vou te contar tudo o que eu fiz para ter vivido os melhores três meses que nós vivemos no último ano justamente agora neste momento tão desafiador que pode representar para você uma grande oportunidade. Eu te espero lá!